Música Só cordãozinho no pescoço, relógio louco no pulso Tipo placar tectônico, onde há quem joga bruto Deixa a fumaça no ar, vem sentindo a marizia Deixa as minhas na ebola, todas elas em sintonia E a sinfonia do beat, peso do grave a voz Tipo orquestra sinfônica, ronco motor veloz Rasgando esse hemisfério, tirando o filha do asfalto Hoje eu que tô no piloto, e é Deus que fala mais alto Seu porto kit de grife, tô exalando perfume É só as gata de elite, que nosso bonde resume Pode estourar o champanhe, camarote reservado Tem várias do nosso lado, uma pra cada aliado A loira, levei no shopping, as morena pra marina As japonesas são hot e a ruiva Entra no clima, pretinha sente a pressão É só suíte de luxo, vem com nós que tem tudão Seja bem-vinda ao fluxo, pode postar no snap No face, no instagram Hoje é só por uma noite, se passar, só volto amanhã Vários contatos no whats, sempre bombando no chat Ativa quem bonde é bravo, e sempre quer novidade Nós é o dono dos malote, e a pegada é de granfino É só pacote no porte, elas gostam muito disso Nós é dono dos malote, e da luxúria também Cola com nós, se envolve, que com nós tu se dá bem Com nós você se dá bem Com nós você se dá bem Com nós você se dá bem Nós é o dono dos malote, e a pegada é de granfino É só pacote no porte, elas gostam muito disso Nós é o dono dos malote, e da luxúria também Cola com nós, se envolve, que com nós tu se dá bem Com nós você 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 se dá bem